O CD mais esperado dos últimos tempos está na área. A agressividade do som automotivo. Vai começar. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Pra quem achou que eu estava derrotado. O gigante voltou. Tô de volta no reinado. Vai! Olha quem chegou. Reboque iceberg. Reboque iceberg. Toma grave, toma. Toma grave, toma. Respeita vacilão. O grave é cabuloso. Aqui tem disposição. Toma grave, toma. Toma grave, toma. Toma grave, toma. Eros Autofalantes. Eros Autofalantes. Modo nos taramas. A maior potência automotiva da América Latina. Sua safada só tá me dando mal e porque eu tô te encantado. Tô de volta, ela joga na minha cara. Tô lembrando de você em cima de mim. Surtada. Mais uma força. Equipe garagem automotiva. Reboque iceberg. De Barretos, São Paulo. E ela vem. Só colegiando a raba na frente do seu neném. Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também. Só botar a dona meu bem. Só botar a dona meu bem. Só botar a dona meu bem. Bota, 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 bota aqui. Agora sim. Um cp de qualidade. Nas mãos de quem entende. By B.J. Iago Bala. O fera do som automotivo. You are too nice to be real. Oh, I bet you'd be a good fuck. Reboque iceberg. You are. You are. Mais uma qualidade. By DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. No. You are. Muchas cooldowns right. There is Dz compostos. That's my c 노래. It's no real. Let's momentary daryWS. No. No! You are... Revoque Iceberg De Barretos, São Paulo BJ e Iago Bala Aqui sim tem qualidade Mais uma força, Equipe Garagem Automotiva O CD mais esperado dos últimos tempos está na área Revoque Iceberg 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 É bem possível que vocês possam ficar um pouco mais fortes Como é? Seu insolente Esse seu último comentário me pareceu meio arrogante Está insinuando que você é muito mais forte que eu? É, eu sou mais forte que você E eu sou mais forte que você Oh, tadinho Tu vai fazer o que Tu vai fazer o que Se eu sou mais forte que você Meu grave é mais forte O grave que você respeita Acabou de chegar Reboque iceberg Fer 글로c, de Barretos, São Paulo. Meu méd é mais forte, minha voz é mais forte, mais forte que você. Oh, tadinho, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê se eu sou mais forte que você? Tu vai fazer o quê se eu sou mais forte que você? Oh, tadinho, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê se eu sou mais forte que você? Meu grave é mais forte, meu médio é mais forte Minha voz é mais forte, mais forte que você Meu grave é mais forte, meu médio é mais forte Minha voz é mais forte, mais forte que você Ô, tadinho, tu vai fazer o que? Tu vai fazer o que se eu sou mais forte que você? Tu vai fazer o que se eu sou mais forte que você? Ô, tadinho, tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê se eu sou mais forte que você? Mais uma qualidade by DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo É, eu sou mais forte que você Toma, grava e toma Toma, grava e toma Respeita vacilão O grave é cabuloso Aqui tem disposição Toma, grava e toma Toma, grava e toma Toma, grava e toma Respeita vacilão O grave é cabuloso Aqui tem disposição O grave é cabuloso Aqui tem disposição O CD mais esperado dos últimos tempos Está na área Revoque Iceberg Revoque Iceberg Oh, tadinho Ih, coitado Oh, tadinho Ih, coitado Saio todo fudido Com carinha de otário Saio todo fudido Com carinha de otário Oh, tadinho Ih, coitado Oh, tadinho Ih, coitado Saio todo fudido Com carinha de otário Saio todo fudido Com carinha de otário Oh, baladão Sabia do otário sai voar do vacilão Sai voar do vacilão Sai voar do vacilão Com juiz ou sem juiz, a mala é certa, seu bobão Com juiz ou sem juiz, a mala é certa, seu bobão Tentou, tentou, falou, falou Tentou, tentou, falou, falou Mas na hora do racha não passou de falador Mas na hora do racha não passou de falador Tentou, tentou, falou, falou Mas na hora do racha não passou de falador Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Não podem encontrar outra coisa pra fazer mais escândalo Sim, isso aqui faz ainda mais escândalo Você me chamou porraja querendo aparecer Quando botei tete a tete o seu som veio a falecer Achou que tava com a senal, confiou no que não tinha Mas passou vergonha ao tentar fazer gracinha Quando eu soltei meu grave até o juiz se assustou Aí todo mundo viu que o seu papeira caô O grave que você respeita acabou de chegar Reboque Iceberg de Barretos, São Paulo Tá errada, a regulagem desregulada Aparece até bonita, mas seu som não toca nada Toma vergonha na cara e para de dizer que é bom Nem tu, nem quem montou essa porra Entendi de som, vai Você me chamou porraja querendo aparecer Quando botei tete a tete o seu som veio a falecer Achou que tava com a senal, confiou no que não tinha Mas passou vergonha ao tentar fazer gracinha Quando eu soltei meu grave até o juiz se assustou Aí todo mundo viu que o seu papeira caô No RTA eu mando no racha Eu sou o cara, só botar a mão no seu som Acho várias coisas erradas Sua caixa tá errada, a regulagem desregulada Aparece até bonita, mas seu som não toca nada Toma vergonha na cara e para de dizer que é bom Nem tu, nem quem montou essa porra Entendi de som, toma vergonha na cara e para de dizer que é bom Nem tu, nem quem montou essa porra Entendi de som, vai Mais uma força, Equipe Garagem Automotiva Revoque Iceberg, de Barretos, São Paulo Música 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 BG Iago Bala O fera do som automotivo Música 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 Reboque Iceberg De Barretos, São Paulo Eros Autofalantes Eros Autofalantes Módulos Taramps A maior potência automotiva da América Latina Música Música Mais uma qualidade vai, DJ Iago Bala, o top DJ do som automotivo Música O grave que você respeita acabou de chegar Música Música BG Iago Bala, o Fera do som automotivo BG Iago Bala, o fera do som automotivo Música Eros Autofalantes Eros Autofalantes Eros Autofalantes Módulos Taramps A maior potência automotiva da América Latina Música Eros Autofalantes Eros Autofalantes Eros Autofalantes Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Reboque Iceberg de Barretos, São Paulo. Eros Autopalantes, Módulos Taramps, a maior potência automotiva da América Latina. Mais uma força, Equipe Garagem Automotiva. Mais uma qualidade. B.J. Iago Bala. Música. 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 Se teu ex não te quis, tem quem queira Bobo foi que te perdesse de bobeira Que tal o meu tempo de compromisso Vem curtir a vida de solteira comigo, moça eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacilão Mostrar pra ele que hoje tu sabe demais E ser duvidado que tu é capaz, então Você junta o balde, nós mete o louco Você é dia de baile, cai, olha o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com sentimentos, então Desce, 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 desce com o tesão Senta, 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 vai travando a gocetinha Sem essa de ficar dirigida, tá com a boca Puta ali, vem curtir a vida então Desce, 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 desce com o tesão Senta, 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 vai travando a gocetinha Sem essa de ficar dirigida, tá com a boca Puta ali, vem curtir a vida então Mais uma qualidade, vai DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Eu admiro essa novinha nas antigas Agora não admiro ela como antes Só porque ela cresceu e tem uma raba gigante Pensa que é rainha, pensa que é dosado funk Mas aí mulher vou falar Tu quis curtir a farra Vai dar por cima, tu quer vir pagando de treinada Falou que ia zoar, detona, tudo quer se arraba Mas se brotar no bailão, tô vendo a calma Bunda para, bunda, bunda trava O grave que você respeita acabou de chegar Reboque Iceberg, de Barretos, São Paulo Faz um movimento rebolar no sasafado Munda para, bunda, bunda trava Faz um movimento rebolar no sasafado Munda para, bunda, bunda, bunda trava Faz um movimento rebolar no sasafado Munda para, bunda, bunda, bunda trava Tu faz um movimento rebolar no sasafado Munda para, bunda, bunda trava Tu faz um movimento rebolar no sasafado Reboolar no sasafado Munda para, bunda, bunda, bunda trava É ele que eu vi, acertou de novo, me tirou Mais uma qualidade DJ, Iago Bala Só porque ela cresceu e tem uma rapa gigante Pensa que é rainha, pensa que é dançado funk Mas aí mulher vou falar, tu quis curtir a farra Vai dar por cima, tu quer vir pagando de treinada Falou que a sua detona tudo que é sasafado Mas se botar no bailão, tô vendo a calma Munda para, bunda, bunda trava Faz um movimento rebolar no sasafado Munda para, bunda, bunda trava Mais uma força, equipe garagem automotiva Munda para, bunda, bunda trava Faz um movimento rebolar no sasafado Munda para, bunda, bunda trava Faz um movimento rebolar no sasafado Munda para, bunda, bunda trava Tu faz um movimento, rebolando, sacafada Bum da bala, bunda, bunda, trava Tu faz um movimento, rebolando, sacafada Rebolando, sacafada Ei, que queira ouvir Acertou de novo, me enganar Eros Autofalantes Módulos Taramps A maior potência automotiva da América Latina Safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada Se eu passo de onda, ela joga na minha cara Reboque Iceberg, de Barretos, São Paulo Surtada, se eu te desço na vara e não para A xarequinha, eles animem, sabe que quando olha assim Putaria, whisky boldim, tá doidona de Black Bunny So, 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 so Sua safada, só tá me dando mole porque eu tô de grocada Se eu passo de onda, ela joga na minha cara Tava lembrando de você em cima de mim Surtada Tava lembrando de você em cima de mim Surtada, se eu te desço na vara e não para Tava lembrando de você em cima de mim Surtada Tava lembrando de você em cima de mim Reboque Iceberg, de Barretos, São Paulo Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá lotado de mina gostosa Mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado Cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mas um 9-9 eu pago Piloto vai ver cê na nossa esquente no carro E ela vem Sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem E ela vem Sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Bota, 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 bota aqui, bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui, bota, 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 bota tudo em mim Mais uma qualidade by DJ Iago Bala Fazendo mais estrago do que ponto 40 Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá rotado de mina goçosa Mas você eu chamo no Nedim Eu tô chapado Cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9-9 eu pago Piloto vai descendo a nossa esquente no carro E ela vem, sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar a dona braba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Bota, 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 bota aqui, bota, bota, bota tudo em mim Eros Autopalantes, Eros Autopalantes, Módulos Taramps, a maior potência automotiva da América Latina O grave que você respeita acabou de chegar, Reboque Iceberg, de Barretos, São Paulo Terminei, voltei pra cachorrada Por causa da ciumenta que eu aturava em casa Minha turma tava toda mal-humorada Já me fez passar vergonha por causa das vagabás Mundo deu voltas e o pai tá em alta Vários contatinhos tá brotando lá em casa Mundo deu voltas e o pai tá em alta de segunda A segunda é várias dando uma sentada Tô de volta pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora, sua amiga é mal falsa Meteu pau em você e nela eu meti a vara Tô de volta pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora, sua amiga é mal falsa Meteu pau em você e nela eu taquei a vara Terminei, voltei pra cachorrada Por causa da ciumenta que eu aturava em casa Minha turma tava toda mal-humorada Já me fez passar vergonha por causa das vagabás Mundo deu voltas e o pai tá em alta Vários contatinhos tá brotando lá em casa Mundo deu voltas e o pai tá em alta de segunda A segunda é várias dando uma sentada Tô de volta pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Meteu pau em você e nela eu meti a vara Tô de volta pra cachorrada É tchau pra otária da minha ex-namorada Agora chora, sua amiga é mal falsa Meteu pau em você e nela eu taquei a vara Tô de volta pra cachorrada É tchau pra cachorrada Quebra defesa Ela é covardia demais Bateu pra queza Tomei rasteira Olha só o que ela me faz Credo Que delícia O grave que você respeita acabou de chegar Reboque iceberg de Barretos, São Paulo Desce, 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 desce com as amigas Desce, 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 paralisa Desce, 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 desce com as amigas Acaba com a minha vida Deus me livre Gostei Nem queria Me apaixonei Essa princesa Quebra defesa Ela é covardia demais Bateu pra queza Tomei rasteira Olha só o que ela me faz Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Que delícia Quando ela desce, 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 desce com as amigas Desce, 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 paralisa Desce, 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 desce com as amigas Acaba com a minha vida Que delícia É a zona do moleque do Cis, bebê Isso é Hitmaker, fio Que delícia Ae, é o Lucas, Kevinho e DJ RD Nós segue lançando hits, fio Meu Deus, que bumbum, fantástico Cinturinha de elástico Tá solta, tá solteira Reboque iceberg Reboque iceberg Na reboladinha Meu Deus, que bumbum, fantástico Cinturinha de elástico Tá solta, tá solteira, tá soltinha E quando começar Na reboladinha De um lado pro outro Empina a fundinha Manda o quadradinho Dá uma quebradinha Olha o movimento da menina Um, dois, três e na reboladinha Um lado e pro outro Empina a fundinha Manda o quadradinho E dá uma quebradinha Olha o movimento da menina Um, dois, três, quebra Mais uma qualidade Vai, DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Meu Deus, que bumbum, fantástico Cinturinha de elástico Tá solta, tá solteira, tá soltinha E quando começar Tu dá uma reboladinha Na reboladinha Meu Deus, que bumbum, fantástico Cinturinha de elástico Tá solta, tá solteira, tá soltinha E quando começar Na reboladinha Pra um lado e pro outro Empina a fundinha Manda o quadradinho Dá uma quebradinha E olha o movimento da menina Um, dois, três e na reboladinha Pra um lado e pro outro Empina a fundinha Mais uma força Equipe garagem automotiva Olha o movimento da menina Um, dois, três e na reboladinha Eu não quero mais falar nada Porque essa já foi, viu? O CD mais esperado dos últimos tempos está na área Revoque Iceberg Revoque Iceberg Além do possível, tá ligado Oi jogado, 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 Catireca Jogado, jogado, catireca Oi jogado, jogado, vai na peça E vem ela pro barco, probar, cobalançar Eu quero levar ela pro barco, probar, cobalançar Só vai ver essa mininha sentar Só vai ver essa mininha cê tá Só pra ver essa mina 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 cê tá BJ Iago Bala O fera do som automotivo Eu gosto de curtir um baile de favela Com as suas amigas vem jogando a hora é essa Há mulher naquele pique da favela Jogando, jogando, cachireca Oi jogando, jogando, jogando Jogando, 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 cachireca Jogando, jogando, cachireca Oi jogando, jogando, vai na peça E vê ela pro barra, com o barra, com o balançar Eu quero levar ela pro barra, com o barra, com o balançar Suave essa mina cê tá, suave essa mina que tá Suave essa mina cê tá, ah, ah, ah Suave essa mina cê tá, suave essa mina que tá Mais uma força, Equipe Garagem Automotiva Revoque Iceberg, de Barretos, São Paulo Minha mulher encicou pro rolê, na mente dela nem ia saber Desde pra minha noite eu liguei pra ela Todo nervoso, cadê você? Ela falou que um dia eu saí, todo estressado que ia até sumir E de novo voltou a discursar, ela bateu na tese que vai ser assim Ela bateu na tese que vai ser assim Minha mulher vem descontar, mas tem a lei do retorno Fui, partiu, vou pro Manela de novo Fui, partiu, vou pro Manela de novo Minha mulher vem descontar, mas tem a lei do retorno Fui, partiu, vou pro Manela de novo Fui, partiu, vou pro Manela de novo Fui, partiu, vou pro Manela de novo BJ, Iago Bala, aqui sim tem qualidade Minha mulher encicou pro rolê, na mente dela nem ia saber Desde pra minha noite eu liguei pra ela Todo nervoso, cadê você? Ela falou que um dia eu saí, todo estressado que ia até sumir E de novo voltou a discursar, ela bateu na tese que vai ser assim Ela bateu na tese que vai ser assim Minha mulher vem descontar, mas tem a lei do retorno Fui, partiu, vou pro Manela de novo Fui, partiu, vou pro Manela de novo Minha mulher vem descontar, mas tem a lei do retorno Fui, partiu, vou pro Manela de novo Fui, partiu, vou pro Manela de novo Fui, partiu, vou pro Manela de novo Mais uma força, Equipe Garagem Automotiva Olha só o que ela vai fazer Vai impressionar você O grave que você respeita acabou de chegar Reboque Iceberg, de Barretos, São Paulo Reboque Iceberg, de Barretos, São Paulo E aí Aí Comece menina, vai Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. B.J. Iago Bala, o fera do som automotivo. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Ela tá rajada, tá rajada de bumbum. Pum, 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 pum. Ela tá rajada, tá rajada de bumbum. Pum, 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 pum. Eros Auto Valandes. Eros Auto Valandes. Módulos Tarantz. A maior potência automotiva da América Latina. O CD mais esperado dos últimos tempos está na área. Revoque iceberg, Revoque iceberg. Toda gatona hoje tem balão, ela meteu a picadilha. Máquina bala, Mizuno estrala, só rabeta que estiga. Ó quem tá vindo ali, ó quem tá vindo ali. É rave que fala na favela, né? Não grita, não grita. É rave na favela e tá chovendo piriquita. Não grita, não grita. É rave na favela e tá chovendo piriquita. Não grita, não grita. É rave na favela e tá chovendo piriquita. A que não pega ela passa, de batom carrabeta pro alto. Eita popô, eita popô, eita popô avantajado. Eita popô, eita popô, eita popô avantajado. Bailão que estrala, ela não anda, ela desfila. Bailão que estrala, ela não anda, ela desfila. Não grita, não grita. É rave na favela e tá chovendo piriquita. Não grita, não grita. É rave na favela e tá chovendo piriquita. Não grita, não grita, não grita. É rave na favela e tá chovendo piriquita. Mais uma qualidade by DJ Iago Bala. O top DJ do som automotivo. mais uma qualidade by DJ Iago Bala. A que não pega ela passa, de batom carrabeta. Não grita, não grita. É rave na favela e tá chovendo piriquita. Não grita, não grita. É rave na favela e tá chovendo piriquita. Não grita, não grita. É rave na favela e tá chovendo piriquita. Aqui não pega, ela passa De batom carrabeta pro alto Eita popô, eita popô Eita popô, avantajado Eita popô, eita popô Eita popô, avantajado Bailão que estralha, ela não anda Ela desfila Bailão que estralha, ela não anda Ela desfila Não grita Não grita Mais uma força, Equipe Garagem Automotiva Tão grita Tão grita É revi na favela e tá chovendo Periquita Tão grita É revi na favela e tá chovendo Periquita É revi que fala na favela, né? Sente a vibração que o som chegou Bota o pé na areia e deixa a onda entrar Tá cheirando a pilha, então demorou Vem que é da boa e tu vai gostar Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de bola Tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu cantou Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer O grave que você respeita acabou de chegar Reboque Iceberg De Barretos, São Paulo Então, passa lá em casa Tô fazendo vários nada Traz o isopor porque hoje a tarde vai na proia Presta atenção Que hoje a missão É ficar suave numa boa Tranquilão Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E hoje eu tô de bola Tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu cantou Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Eu tô na brisa E nada me abala, que delícia E assim eu cantou Yeah, 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 yeah Se joga nessa brisa até o dia amanhecer Yeah, 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 yeah A gente vai contar uma história real aqui agora Tenho certeza que já aconteceu com você Reboque Iceberg de Barretos, São Paulo É, olhou aqui na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que ama Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Aí é ruim demais, né? Luiz aí, Maurílio E Zé Neto e Cristiano, eu quei quei Mais uma qualidade, DJ e Iago Bala Mas você deve ter jogado praga em mim Eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Se eu estou com S de saudade Se eu estou com S de saudade Se eu estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas em uma delas tem o show que cê tava na cama Tem um DJ tocar sua voz falando que me ama Se eu estou com S de saudade Se eu estou com S de saudade Obrigado, Líder Obrigado O CD mais esperado dos últimos tempos está na área Revoque Iceberg Revoque Iceberg Outra vez Você não aprende mesmo, é? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera B.J. Iago Bala Aqui sim tem qualidade Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera Supera De mulher pra mulher Supera Reboque Iceberg De Barretos São Paulo Eu tô jogando praga Se tratando de amor Aqui se faz Aqui se paga Vai preparando pra latada O que eu vivi Cê vai viver O que eu sofri Cê vai sofrer Vai ver quanto custa Amar alguém Que não vale nada Traição A hora tem volta Ela vem Não bate na porta Tô aqui Ansioso Esperando Sua vez Chegar Não pra cima Diz Diz Desde que o mundo É mundo E se é regra Vem na mesma Mulher Da dobrada Oh Mais uma qualidade Legend Iago Bala Tá respeitando O que eu vivi Cê vai viver O que eu sofri Cê vai sofrer Vai ver quanto custa Amar alguém Que não vale nada Traição Uma hora tem volta Ela vem Não bate na porta Tô aqui Ansioso Esperando Sua vez Chegar Vem 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 Que o mundo É mundo Isso é Regra Nem na Mesma Moeda Dobrado Valor Vem 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 Mais uma força, Equipe Garagem Automotiva Reboque Iceberg, de Barretos, São Paulo Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do som da aliança no meu dedo mostra E ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do zambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul O isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô A minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Oh cheirosinha Mais uma qualidade By DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo Se eu dissesse que tá tudo bem Eu estaria mentindo pra vocês A marca do som da aliança no meu dedo mostra E ela me deixou tem menos de um mês Na fronha ainda tem o cheiro do zambu Na mente ainda tem ela usando aquele bebidol azul Por isso, essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Quem sabe canta, vai! Essa gelada eu vou beber Da minha cheirosa Que jurou na minha cara que a gente Não tem mais volta Essa gelada eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Da minha cheirosa Se ela não voltar pra mim Esse mundão pode acabar agora Mais uma força Equipe Garagem Automotiva Revoque Iceberg De Barretos, São Paulo O freezer tá marcando menos quatro Tá todo mundo alegre e eu grilado O que é que eu tô fazendo aqui? Passou da meia-noite Ainda não bebi É que eu vi promessa Passou da meia-noite A ver se você vai lá Pra nós voltar Eu encaro a garrafa Ela me encara Não tem jeito É questão de segunda Eu vou mandar ela E aí, Diego, Vitorum! Se eu não beber Eu fico antissocial Se eu ficar só um pouco O que é que eu tô mal? Como é que eu vou ligar pra ela Com a voz normal? Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a mãe normal Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é no meu grau Mais uma qualidade, DJ Iago Bala É que eu fiz promessa pra parar Pra ver se você volta, mas não dá Eu encaro a garrafa, ela me encara, não tem jeito É questão de segundos pra mandar ela no peito Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a mãe normal Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a mãe normal Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau Se eu não beber eu fico antissocial Se eu ficar só o povo vê que eu tô mal Como é que eu vou ligar pra ela com a mãe normal Se eu já acostumei jogar a culpa no meu grau A culpa é do meu grau O, 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 o E não foi só uma vez não Que eu tentei reconciliação Eu bati demais na mesma tecla Eu querendo paz e você guerra Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer dois não existe E que eu vou sentir falta Eu vou sentir falta Eu vou ver que eu lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebe que me perdeu E que eu vou sentir falta Eu vou Eu vou beber lembrando Eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebe que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Até onde eu sei relacionamento é a dois Meu nome na sua agenda era atender depois Terminei, fiquei mal, eu tô triste Mas quando um não quer, dois não existe E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebe que me perdeu E que eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando, eu vou Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebe que me perdeu Eu vou sentir falta, eu vou Eu vou beber lembrando Você vai passar o perrengue que meu coração sofreu Quando percebe que me perdeu Tudo que vai voltar menos eu Mais uma qualidade Vai, DJ Iago Bala O top DJ do som automotivo O grave que você respeita acabou de chegar Reboque iceberg de Barretos, São Paulo Eu prometi não vai te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é Me faz pra te esquecer Rapaziada de São Paulo, dona do Maranhão Abre o som do paredão, bota barão pra tocar, papai Eu prometi não mais procurar, mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular, não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer Já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer DJ Iago Bala Reboque Iceberg de Barretos, São Paulo E galante andou um bom de papo, fui chegando nela E não demorou, um dia a gente ficou Falei que era empresário de uma Hilux E nas minhas mentiras ela acreditou Mas da verdade é que eu não passo de um pião Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Uôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô E essa bala de apisadinha, escuta no chevet, também vai, vai Chama seu menino, respeita firma, papai E galantinou um monte de papo, fui chegando nela E não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário de um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pião Só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pedi uma prova de amor Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando do meu chevet Piri, 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 piriguete Só tenho amor, tenho caminhonete Piri, 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 piriguete Prova que me ama andando do meu chevet Piri, 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 piriguete Só tenho amor, tenho caminhonete Mais uma força, equipe garagem automotiva Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Repertório novo papai Reboque Iceberg de Barretos, São Paulo Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quanto a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quanto a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem outro DJ Iago Bala Aqui a diferença começa pela qualidade O grave que você respeita acabou de chegar Revoque iceberg de Barretos, São Paulo Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Basta sentir falta da cama amarrotada Roupas pela casa O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu a madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vou beber, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Que eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Basta sentir falta da cama amarrotada Roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu a madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Que essa balaça é a pisadinha, papai Em nome de vodka, faz boas, mistura que eu gosto Mais uma força Equipe Garagem Automotiva Reboque Iceberg De Barretos, São Paulo De Barretos, São Paulo Em nome de vodka, faz boas, mistura que eu gosto Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar I need to know Could you be the one to call When I lose control I, I, I need your I, I, I need your I, I, I need your I, 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 I Mais uma qualidade, DJ Iago Bala. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eros Autopalantes, Módulos Tarampas, a maior potência automotriz. Eros Autopalantes, Módulos Tarampas, a maior potência automotriz. Eros Autopalantes, Módulos Tarampas, a maior potência automotriz.